O que fazer pra te encontrar Vem com o procurar Queria ter Espero um sinal O que queres ter de mim Estou Aqui Quero ter Mais de ti Eu sou Assim Deixe-me Deixe-me Acredito que o amor supremo é lá O que queres ter de mim Estou Aqui Quero ter Mais de ti Eu sou Assim Deixe-me 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 Obrigado.